Olá galera, beleza? Hoje vocês vão se encontrar com o VETPILOTO! Então, hoje eu vou mostrar batidas que eu fiz aqui em circuitos de cada ano. Então, essa é a batida que eu fiz em 2014. Então, essa é uma batida que eu fiz em 2017. Essa daqui é em primeira pessoa, mas é uma batida de 2019. Não liguem se a câmera estiver ruim, tá bom? E a última é a de 2020. Entendeu? Ó, essa também é em primeira pessoa. Então, vamos! Cara... Então, galera, esse foi o vídeo. Me desculpem se o vídeo foi curto, mas tudo bem, né? Poucas ideias, começo do canal mesmo. Logo, logo a gente vai estar fazendo a nossa live do aniversário do canal, que é amanhã. Então, fiquem atentos, entendeu? Ok, a gente já lançou música do canal. Então, gente... Então... Até mais!